E olha, prisão por tráfico de drogas, rapaz, quanto tráfico de drogas nós estamos mostrando aqui, né Pulsirinha? Ai, 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 vai queimar a largada esse pé de... Gente, olha só, prisão por tráfico de drogas aqui em Três Lagoas, mais uma boca de fumo que foi derrubada pela polícia militar e bacana demais, viu Pulsirinha? Que isso aconteceu graças a colaboração da população que denunciou esse bando de sem vergonha. Olha aí. Um homem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas nesta segunda-feira. A polícia militar recebeu informações de que uma residência, um apartamento ali no Conjunto Habitacional Novo Oeste, no condomínio Tucano, estaria servindo como ponto de venda de entorpecentes. Durante a fiscalização de rotina, os policiais conseguiram encontrar o autor suspeito de estar vendendo os entorpecentes na região, que foi submetido a uma abordagem e revista pessoal. Durante a revista, com o homem foi encontrado algumas trouxinhas de maconha. Na residência do suspeito, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas. Um tablete de maconha pesando 1,1 kg, 44 trouxinhas de maconha, 6 trouxinhas de cocaína. Ainda foram encontrados apetrechos para utilização e fracionamento da droga. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado em flagrante e preso pelo crime de tráfico de drogas. A polícia militar ressalta que ocorrências como essas só são possíveis com a ajuda da população, que denuncia de forma anônima para o telefone 90, denunciando pessoas que estejam vendendo entorpecentes nas redondezas aonde mora. Por isso, a polícia ressalta a colaboração da população para auxiliar no combate a esses pontos. Gente, quando nós falamos aqui no Pulseira de Prato, em qualquer outro programa aqui da TVC, enfim, da rádio também, do Grupo R100 de Comunicação, que a sua identidade é mantida em sigilo, é porque a polícia tem o maior cuidado e a maior responsabilidade com você, cidadão. Porque é para você que os policiais estão nas ruas todos os dias. Então, por isso que você pode sim denunciar sem medo nenhum, sabendo que a sua denúncia ficará de forma anônima e que esses bandos aí, esses vagabundos, irão cair na mão da polícia. Por isso que é importantíssimo aqui, ó, pega o telefone, 190-181 também da Polícia Civil. Enfim, tem denúncia, faça, colabora, faz a sua parte.